Ai de mim, ai de mim, que dor, provocações. Essa palavra provocações deveria ser dito por uma medéia, por uma grega, uma grega para falar esse nome, provocações. Treze anos completos no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Agora, o ano 14. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social, provocações. Aqui nós temos hoje uma jornalista, repórter do jornal Tribuna de Minas. Não para de ser premiada, mas muito premiada. Ela é premiada no Brasil, na América Latina, no Caribe, Estados Unidos e até na Europa. Mas o que ela escreve, o que escreve ela, que os premiadores gostam tanto? Ela escreve com profundidade sobre a vida dos pobres e desgraçados. Essa causa perdida, que as pessoas melhor postas transformam, quando muito, em estatísticas que não resolvem nada. Vamos conhecer a nossa repórter especial mineira, de juiz de fora para o mundo. Ela é Daniela Arbex. Daniela Arbex. Jornalista. 17 anos de profissão. 19 prêmios no Brasil e no exterior. O sucesso já lhe subiu a cabeça? Não, porque eu sempre tive muito o pé no chão. Eu acho que o maior prêmio para mim é conseguir transformar a vida das pessoas através das minhas histórias, através do meu texto, através do jornalismo que eu faço. Então, eu me sinto um instrumento de transformação. Eu estou sempre muito com o pé no chão. Mas não há como não se considerar entre as principais jornalistas do país ou há? Olha, eu estou fora do eixo Rio-São Paulo, né? Então, agora eu sinto que eu estou sendo descoberta. Mas eu trabalhei por muitos anos da invisibilidade. E tirando da invisibilidade pessoas esquecidas da sociedade. A sua pauta, quem faz é você? Sou eu. Isso foi sempre desde o começo. O que é exatamente uma ótima pauta para você? Uma ótima pauta para mim é aquela que eu possa ajudar pessoas, aquela que eu possa fazer refletir, aquela que eu possa provocar reflexão nas pessoas. Eu acho que essa é uma ótima pauta. Por que o jornalismo em sua vida? Olha, porque eu sempre quis transformar a vida das pessoas. Eu sempre quis fazer alguma coisa. Eu sempre fui muito indignada e eu procurei transformar a minha indignação em ação. E o jornalismo é um ótimo meio para isso. Para que a gente possa ser porta-voz das vítimas invisíveis, da violência e socialmente mudos. Daniela Arbex ganhou o prêmio de jornalismo e um prêmio latino-americano pela matéria Holocausto Brasileiro, 50 anos sem punição. Ela vai contar o que é. Preparem-se. Conta. Holocausto Brasileiro nasceu a partir do acesso a um conjunto de imagens feitas no interior da unidade em 1961 pelo fotógrafo da revista Cruzeiro, Luiz Alfredo. Eu fui para uma pauta do dia conversar com um psiquiatra da minha cidade, que hoje é secretário de saúde, em 2009. E no meio da conversa ele tirou da gaveta um livro e falou, antes que eu me esqueça, você precisa ver isso. E quando eu peguei o livro e eu vi parte dessas imagens, eu não preciso nem dizer que a entrevista terminou ali, eu fiquei completamente impactada. Porque nenhuma daquelas imagens me remetiam a um hospital, mas a um campo de concentração. E muito mais do que isso, eu fiquei chocada porque, pelo fato de a minha geração não saber nada sobre essa história. Mais tarde eu vim descobrir que o Brasil desconhecia uma das suas maiores tragédias. E aí E aí Hospital Colônia, Barbacena, Minas Mais de 60 mil pacientes mortos Quem eram essas pessoas? Essas pessoas eram os indesejáveis sociais Eram os pobres, os negros, os homossexuais Militantes políticos Meninos que tinham perdido a virgindade Pessoas sem documento Esse era o perfil dos enviados para o Colônia Como se chega à história desses corpos sem história? Então, esse resgate não foi fácil Principalmente porque esses corpos Eles foram muitos A maioria dessas pessoas é indigente Não tinha registro nenhum sobre essas pessoas Tanto em vida quanto na morte Do que eles morreram, então? Morreram de frio, de fome De choque De invisibilidade E fora de lá, ninguém sabia de nada? Olha, não dá para dizer que não sabiam Porque em dois momentos da história do Brasil A colônia veio à tona Em 1961 Com a matéria da revista Cruzeiro Que era a maior revista do Brasil Não tem como o Brasil dizer Que não ficou sabendo disso Em 1979 Através de uma denúncia Feita pelo jornalista Irã Firmino De Minas Gerais Agora, a grande diferença É que essa história contada Ela sempre foi contada Pelo olhar dos jornalistas E nunca pelo olhar dos sobreviventes E o holocausto brasileiro É essa história contada Pelo olhar dos sobreviventes Que pela primeira vez tiveram voz Olha, eu vou dizer uma coisa a você Eu li Colônia Eu fiquei impactado Eu achei uma coisa Que eu não acredito Que eu vivo num país como esse Eu falei uma coisa Tchau, 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 tchau.